Hoje nós vamos falar com você sobre um tema que ele é recorrente. Já falamos sobre ele outras vezes aqui no Cabeça Pra Cima e até mesmo em outros programas da Boas Novas, mas há necessidade de voltar a falar. Vamos falar sobre tuberculose, uma das doenças mais antigas do planeta, mas que ainda hoje é responsável ou está no ranking como a quarta doença que mais mata pessoas por conta das doenças infecciosas. O que faz com que essa doença não seja erradicada? O que faz com que essa doença possa crescer e se desenvolver mais a cada dia? É o que a gente quer entender no programa de hoje. Vamos conversar com nossos especialistas logo após o nosso informativo. A tuberculose, chamada antigamente de peste cinzenta, é conhecida também em português como tísica pulmonar ou doença do peito. É uma das doenças infecciosas documentadas desde a mais longa data e que continua a afligir a humanidade nos dias atuais. Ela é considerada uma doença socialmente determinada, pois a sua ocorrência está diretamente associada à forma como se organizam os processos de produção e de reprodução social, assim como a implementação de políticas de controle da doença. Segundo a OMS, um terço da população mundial está infectada pela bactéria da tuberculose e em risco de desenvolver a doença. Há cerca de nove milhões de doentes e um milhão de mortes por ano no mundo. É isso aí, gente. Um milhão de pessoas morrem por ano no mundo inteiro por conta da tuberculose ainda. O que acontece com uma doença tão antiga e que ela efetivamente não consegue ser vencida? Ela continua fazendo vítimas em todo o mundo. Vamos falar sobre esse tema e para isso a gente recebe aqui no estúdio, nem podia ser diferente, recebemos aqui o doutor Alexandre Milagres, ele que é médico pneumologista, também coordenador do programa de tuberculose no hospital de Curicica e é também um ativista da saúde. Eu gosto disso, ativista da saúde, né? Está aí movimentando para garantir a saúde para a nossa população. Obrigada por estar aqui mais uma vez, doutor Alexandre. A gente que agradece sempre. Aham, bacana. E também conosco o Roberto Pereira. Roberto, ele é psicólogo, é também um ativista e é secretário executivo do Fórum de ONGs Tuberculose aqui no estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por voltar aqui para nos ajudar a entender essa questão da tuberculose. Obrigado pelo espaço também, muito importante. Então, gente, o que acontece que não se consegue vencer essa bendita doença, que o número de tuberculose avança, mais pessoas são contaminadas com essa doença? O que é isso? Nós estamos aqui, nesse momento, não digo celebrando, né? Mas fazendo um movimento pelo dia 24 de março, que é o dia mundial contra a tuberculose. E esse dia 24 de março, essa data, ela vem com uma data em 1882. No dia 24 de março de 1882, um alemão descobriu e divulgou a sua descoberta, que era a causa da tuberculose. Então, quer dizer, a gente já sabe o que causa a doença, já vamos para o segundo século. Na década de 50 do século passado, um médico americano, quer dizer, na verdade, ele era um ucraniano, mas se naturalizou americano, chamado Samuel Waxman. Esse indivíduo descobriu a primeira droga para tratar a tuberculose, em torno de 1952. Ou seja, a gente já sabe o que que causa, desde 82. 70 anos depois, a gente descobriu já a primeira medicação e nós estamos agora no século 21, quer dizer, já estamos atravessando o terceiro século com essa sua indagação, né? Essa sua indagação é um pouco a nossa também, que por mais que a gente entenda a tuberculose mais do que o povo leigo, é difícil a gente aceitar que uma doença que foi detectada pela primeira vez, já se sabe hoje, numa espécie anterior à nossa, quer dizer, a nossa espécie é a Homo sapiens, mas já se tem sinais da doença atingindo a Homo erectus, quer dizer, uma espécie anterior à nossa já havia doença. Já conhecemos o causador há mais de 100 anos, conhecemos o tratamento há mais de meio século e a gente tem ainda essa mortalidade que você se referiu, que alguns estudos falam em um milhão, outros já alcançam até um milhão e meio de pessoas por ano. Os fatores são múltiplos, né? Como tem que ser, né? Seria impossível uma doença viver tantos anos assim se ela fosse fácil de ser curada. Mas, evidentemente, há questões voltadas com a gestão dos programas que tratam a doença, as condições socioeconômicas da população que vive nesse nosso planeta, a questão da instrução não só das pessoas, dos cidadãos do planeta, mas também dos que tratam essas pessoas, quer dizer, a formação do próprio profissional médico precisa ser aperfeiçoada e e há demonstrações suficientes que dizem que é insuficiente a educação em saúde da questão tuberculose. E você junta com isso, você tem realmente uma dificuldade adicional que é a própria doença. Ela não é uma doença simples de ser, ela é simples de ser tratada hoje, de ser tratada com medicamentos, mas ela não é simples de ser controlada, porque ela é uma doença de transmissão aérea. Então, eu posso passar a doença para uma outra pessoa se eu estiver com a tuberculose pulmonar, pura e simplesmente por falar com essa doença. Então, a forma de transmissão da doença é também um dos principais fatores que dificultam a eliminação da doença, tanto que a gente costuma chamar de redução ou de controle da tuberculose. Dificilmente a gente usa a palavra erradicação da tuberculose. Na verdade, assim, né? Quando a gente fala desses números, tanto de pessoas contaminadas quanto do número de mortes, o principal tipo de tuberculose é a pulmonar. A gente sabe que existem vários tipos de tuberculose, mas a pulmonar é a que tem essa influência maior e a que mais mata pessoas. Como é que é? É isso. É, ano passado nós tínhamos o cantor Tiaguinho, que inclusive depois ele voluntariamente se ofereceu para encabeçar uma campanha do Ministério da Saúde que não tinha tuberculose pulmonar. A dele foi ganglionar, ele descobriu há tempo, fez o tratamento e a fala dele foi muito importante, porque ela traz exatamente essa mensagem, assim, eu estou fora daquele grupo teoricamente de risco, sou uma pessoa bem sucedida, tenho dinheiro, circulo num outro espaço e de repente ela se descobre com tuberculose. E foi muito importante, assim como foi do Tiago Silva, também jogador da seleção brasileira, que quase perdeu um pulmão quando ele jogava na Rússia, quando descobriram que ele tinha tuberculose, se tratou e se curou. Mas esse impacto é muito grande ainda por uma série de fatores. São 70 anos da descoberta da medicação que cura, então se sabe como curar, como tratar, como identificar. Mas durante esse tempo todo se criou uma questão que é muito peculiar à nossa natureza humana, que é do negligenciamento. Já descobriu a cura, não precisa se preocupar, ela tem um impacto muito maior em determinados segmentos da população, que são aqueles mais marginalizados. Ela atinge qualquer pessoa, como o Tiaguinho, mas ela tem um impacto muito maior em população prisional, moradores de rua, indígenas e moradores de comunidades empobrecidas. Aquelas pessoas que tradicionalmente estão à margem dos interesses, do olhar da grande mídia, da ciência e por conta disso, ela continuou a crescer e continua a adquirir formas mais resistentes. Estava-se falando dos números do mundo todo, logo na apresentação de um terço da população do mundo que já tenha tido contato. O Brasil ainda hoje, apesar de ter feito um esforço muito grande nos últimos anos, integra ainda o grupo dos 22 países que juntos reúnem quase 80% dos casos de tuberculose no mundo. É assustador saber que hoje uma doença que tem cura, ela atinge todos os anos uma média de 73 mil pessoas no Brasil, de casos novos. Isso está se falando de dados oficiais, sem aquelas que nem se descobriram, que morreram sem saber por que foi. 4.600 pessoas em média morrem todos os anos de tuberculose no Brasil. Uma doença que o tratamento, quando descoberto a tempo, é barato. Mas ela requer uma série de questões que são até primárias e assustadoras quando a gente fala. Mas a formação do profissional de saúde, por exemplo, que sai da academia hoje, ela quase não dá atenção para a tuberculose, porque a tuberculose é uma coisa de segundo plano. A formação médica do enfermeiro, dos profissionais de saúde, ela está voltada para outras questões. Os interesses da população como um todo, as pessoas que são afetadas pela tuberculose, na grande maioria, precisam de uma série de outros auxílios sociais, como nós temos no Rio de Janeiro o Vale Social, que dá a passagem para o paciente fazer o tratamento durante aquele período até ele estar curado, que para muitas pessoas era um dos motivos de abandono, não ter dinheiro para ir pegar a medicação e para fazer o tratamento. Mas isso é uma coisa, mesmo tendo já esse direito difícil ainda de acesso, outros estados não têm. A questão da mudança, a questão de moradia, por exemplo, dizer, quem vai numa comunidade empobrecida como Rocinha, Vidigal e tantas outras pelo Brasil, vê que as casas são cubículos, sem entrar sol, sem janela, sem ventilação, uma pessoa com tuberculose ali dentro, com dificuldade de entender o processo, com dificuldade de acesso à saúde, às informações, ela vai demorar muito mais tempo do que uma pessoa que mora na Lagoa, que mora na Avenida Paulista, enfim, são as dificuldades, tudo isso faz que esses grandes bolsões estejam explodindo. E os dados oficiais já são alarmantes, imagina aqueles que não são oficiais. Não são oficiais. Quando a gente sabe que dados oficiais, eles, de modo algum, retratam a realidade. É como o próprio nome diz, eles retratam aquilo que chegou nos meios de pesquisa, isso e aquilo. A fala de vocês me remete a duas questões, né? Uma é tipo assim, a importância de pessoas como o Tiaguinho, jogador de futebol, virem a público e dizer, olha, eu, né, que sou de uma classe, vamos falar assim, diferenciada e tal, tive tuberculose e eu estou me tratando e eu vou ficar bom. É porque essa doença, ela ainda carrega consigo um preconceito muito grande, né? Um preconceito muito grande. As pessoas têm vergonha de dizer que tem, as pessoas escondem que tem. Muitas vezes até isso de não quero tratamento, não vou mostrar que eu estou me tratando, porque carregam esse tipo de preconceito. E do outro lado, isso traz para a gente duas vertentes da questão de saúde no Brasil. Uma, há, de novo, a questão do olhar do governo para a saúde no nosso país, porque não olha, não cuida, não trata. E, na verdade, o brasileiro que também não dá muita importância à questão de saúde, ele não gosta muito de se tratar. Ele pode se tratar com a questão de gordura, de beleza, não sei o que, barará, papapá. Mas, assim, doença de verdade, né? Se bem que a obesidade é doença de verdade, né? Mas, nem sempre ele se trata. Ou ele se trata, sim, enquanto está com a dor de cabeça, enquanto está com uma inflamação aparente, né? Enquanto está com mal-estar, mas passou o mal-estar, acabou. É como se a doença tivesse curada e ele não trata, não cura mais, né? E ainda acrescentando uma coisa que é assim, é... e talvez daí isso aparecer mais nas classes pobres e etc., porque a gente tem mania de confundir pobreza com sujeira, com inadequação, com não cuidar, né? Do ambiente que a gente mora e não tem nada a ver. A gente pode ser pobre e ser limpinho. E tem muitos lugares do Brasil, que as pessoas fazem isso de verdade, né? Celeste, é importante a gente lembrar que, no século XIX, para trás, a tuberculose atingia quase que indistintamente as pessoas. Matou metade da população da Europa. Não havia bem essa relação entre tuberculose e pobreza tão marcada como aconteceu depois. Há pessoas que dizem hoje ainda, que dizem assim, tuberculose está voltando. E quando a gente que está na área técnica e de ativismo, a gente sabe que a tuberculose nunca foi embora. Mas tem um conceito, tem uma ideia que permeia o conhecimento popular, que diz assim, a tuberculose foi embora e agora ela só está pegando os fracos. Os fracos podem ser vários tipos de fraqueza. Os fracos que não comem, os fracos que são pobres, os fracos que vivem em aglomerações, os fracos que são culpados de alguma coisa, bebem demais, têm doenças que os tornam imunos e incompetentes, como usam drogas, usam uma série de correlações que não estão erradas. É certo a gente pensar que se você não come, sua imunidade baixa. Se você tem um diabetes e não se trata bem do diabetes, a imunidade baixa. Se você fuma, usa álcool, a imunidade baixa. Tudo isso, os estudos mostram que são fatores de risco para a tuberculose. Mas a ideia central de preconceito contra a tuberculose que a gente herdou das gerações passadas foi a morte. A tuberculose matava as pessoas. Então, há pessoas, e os estudos também mostram isso, há pessoas que ao receber um diagnóstico de tuberculose, a primeira coisa que lhes vem à cabeça é a perda da sua própria vida. E a culpa de que essa doença ele possa transmitir para outras pessoas, sobretudo da sua própria família. Então, ele se sente culpado por estar doente. Em geral, ele vai buscar um motivo. Eu não atendi o determinado preceito, eu não comi direito, eu bebi mais do que devia, eu não dormi, eu não fiz o que minha mãe mandou, ou eu não fiz o que minha esposa disse para eu fazer. Então, a gente carrega uma série de preconceitos, de estigmas em relação à doença. E um dos papéis nossos aqui, dos ativistas, é tentar quebrar o estigma, que o estigma só atrapalha. Tem pessoas que escondem o fato de estar doente. Tem pessoas que, por outro lado, abandonam o tratamento, assim que se sentem um pouco melhor, com aquela ilusão, aquele pensamento mágico, que eu parando de tratar e não tenho tuberculose. Não vou precisar nem mais me preocupar em esconder essa doença dos outros. Tuberculose é uma doença que é uma doença, como ela transmite de pessoa para pessoa, ela é uma doença fácil de você contrair. A bactéria, então, é facílimo. Basta você respirar num ambiente que tenha bactéria. Mas daí você se tornar doente a uma distância grande. Por isso que a OMS, Organização Mundial de Saúde, diz um terço da população do planeta é portador da bactéria. Só isso, já, ao meu ver, seria o suficiente para a gente acabar com os estigmas. E não é um terço da população, no sentido de os ricos não têm a bactéria e a população pobre, que não é nem um terço, é muito mais, é que é a detentora da bactéria. Essa infecção pela bactéria está dividido igualmente, praticamente, por todas as pessoas. Todas as pessoas, perfeito. Deixa eu te falar uma coisa, é que eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, já estarei um pouquinho, eu vou para o intervalo e a gente volta. E até falando um pouquinho mais sobre isso e também comentando essa questão. Mais uma vez, eu acho que é legal a gente falar como é que se contrai, sintomas efetivos, como é que a gente trata e essa questão da interrupção do tratamento, o que provoca e talvez seja uma das piores questões, né? Interromper o tratamento, às vezes, é pior do que não ter começado a tratar. Certamente. Não ter começado a tratar. Intervalo, a gente volta já. Muitas vezes a gente fala aqui, né, sobre doenças, faz programas falando sobre determinadas doenças e a pergunta que a gente faz é assim, você já ouviu falar sobre essa doença, já viu alguém, essa coisa toda? Essa pergunta, por exemplo, não cabe para tuberculose, porque com certeza você já ouviu falar sobre essa doença, com certeza você já soube de alguém que tem essa doença. Talvez até você saiba quais são os tratamentos para essa doença, mas ainda assim é uma doença que continua crescendo no nosso país, no nosso país e no mundo, continua matando gente aí e é uma loucura, né? Eu lhe interrompi e volto com a palavra para você. Não, falando sobre a questão do estigma, é muito forte, assim como a AIDS é um estigma forte também e a tuberculose é a principal causa de doença conhecida que afeta as pessoas com HIV ou qualquer pessoa que tenha doenças imunodepressoras. Tem o bacilo, baixou a imunidade, o bacilo começa a se manifestar. No caso das pessoas soropositivas, isso é muito forte. E são pessoas que muitas vezes, dentro do ambiente de trabalho, recebemos uma série do Brasil todo, pessoas que fazem contato, que faz o tratamento bonitinho, quando volta para o emprego é demitida compulsoriamente, os colegas não querem essa pessoa mais junto. Em comunidades isso acontece com uma frequência muito grande. Então a pessoa, às vezes, prefere esconder o remédio ou não ir no posto de saúde porque o agente comunitário pode comentar com alguém. E tudo isso parece bobagem para quem escuta seus casos isolados, mas isso vai se somando e são barreiras a mais a serem transpostas por essas pessoas. E o caso acaba que a pessoa interrompe o tratamento e com o tratamento interrompido ela acaba adquirindo resistência. Aquele tratamento que poderia ser de seis meses, vai às vezes a dois anos em alguns casos até chegar a ser totalmente resistente o bacilo e não ter cura. Então, na realidade, as dificuldades para a pessoa fazer o tratamento, mesmo quando ela tem consciência, já são muito grandes. E as pessoas que lidam com essas questões têm poucas informações. Então, hoje ainda é muito comum ir num posto de saúde e a pessoa sair com uma receita de xarope para tomar porque ela está gripada. E não é. As pessoas esquecem ainda apesar de todo o movimento que se faz para mudar esse conceito, mudar os protocolos. É muito cômodo a pessoa não olhar com a atenção especial. Pode ser tuberculose. Faz o exame. Se for, vai tratar. Se não for, o tratamento é diferente. Mas essas barreiras ainda são muito grandes. Eu sei que pode ficar assim meio agressivo falar isso, mas eu vou falar, porque preconceito é muita burrice, né? Muita burrice. É de quem age com preconceito, do empregador que demite por conta disso, do, 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 da pessoa que não fala porque, ah, vai acontecer. Ela não busca também ter a informação para ser um agente de esclarecimento. Cara, é muita burrice. É o nome assim que me vem a cabeça. Sabe, quase que numa indignação pela prática dessa questão, desse preconceito. A gente está falando aqui da tuberculose, mais uma vez, né? Você já falou do Tiaguinho, foi um negócio diferente. A gente fala em tuberculose, vem logo a questão pulmonar. Só para esclarecer o nosso telespectador, quais são os tipos de tuberculose que, na verdade... A gente brinca que a tuberculose só não dá na unha e no cabelo. Ou seja, qualquer órgão do corpo humano, quando eu digo qualquer órgão, é qualquer órgão mesmo, qualquer tecido. Você tem também... Eu estou tratando agora, a minha equipe está tratando no hospital de Curicica, três casos de tuberculose de vértebra. Um caso de tuberculose de prega vocal, que a gente chamava antigamente de corda vocal. E não é por achismo, foi feita uma biópsia da corda vocal, o indivíduo estava rouco, tirou-se um fragmento, levou-se para o laboratório e deu tuberculose. Nós estamos tratando de meningite tuberculose, ou seja, a gente pode ter tuberculose em qualquer órgão. Por que que a gente dá ênfase à tuberculose pulmonar, assim, normalmente? Nós técnicos e a população em geral. Por que é a mais comum? 90% dos casos de tuberculose são pulmonares. E é que se transmite. E o segundo problema é que é a única que se transmite. Então, uma tuberculose pulmonar é aquela que mantém... A gente está tentando defender a nossa vida, né? Nós técnicos, nós médicos, profissionais de saúde, queremos curar as pessoas. As bactérias, por outro lado, são seres vivos que tentam se preservar. Então, elas formam, por exemplo, elas têm um potencial de multiplicação, você imagina. Por isso que a gente não fala em eliminação da tuberculose, erradicação. 2 bilhões e 300 milhões de pessoas na Terra hoje têm a bactéria dentro de si. Essas pessoas, 90% dessas pessoas, a 95% vai nascer, vai em algum momento se infectar e vai morrer sem desenvolver a tuberculose. Nós, essas pessoas, ao morrerem, vão estar morrendo antes da bactéria. A bactéria, depois que o hospedeiro morrer, ela vai acabar morrendo também, por falta de oxigênio, porque ela se alimenta de oxigênio também. Então, veja bem, ela vai ficar vivinha até o último momento que ela possa. Por que é para a bactéria, para a família da bactéria, para a espécie, micro, bactéria ou tuberculose, é importante essa multiplicidade de hospedeiros, para preservar a sua espécie. Então, elas ficam quietinhas, esperando o momento que o hospedeiro baixe as suas defesas. O que que baixa a defesa no hospedeiro? Eu não vou entrar em detalhes, mas existem alguns mecanismos de defesa. E há doenças que interferem nesse mecanismo de defesa. São as doenças que a gente diz que comprometem a imunidade. A mais relacionada hoje em dia com a tuberculose é a infecção pelo vírus HIV, quando ele não está sob controle. Quando já, primeiro, já se tornou a doença AIDS e mesmo com a doença, você não necessariamente tem que desenvolver a tuberculose. Se você tem a bactéria e tem o vírus, você tem que fazer o que se chama de profilaxia, de prevenção, de tratamento da tuberculose latente. Ou seja, o paciente de HIV não pode ficar com a bactéria quieta, esperando, porque ele vai desenvolver a tuberculose em 50% dos casos nos próximos 5 anos. Eu disse que se uma pessoa não imunocomprometida tem a bactéria aqui dentro, ela pode morrer sem desenvolver a doença. Mas os estudos mostram que as pessoas imunocomprometidas vão desenvolver a tuberculose em 5 anos, metade dos casos. Pessoas imunocomprometidas, pessoas que têm a sua imunidade baixa, né? Quando baixa a imunidade. Olha só, tem uma coisa aí que é uma doença do século, né? Que é a depressão, por exemplo. Depressão baixa a imunidade? Baixa. Baixa a imunidade. Eu tenho casos que claramente a marca da desenvolvimento da tuberculose dele, quer dizer, de passar de tuberculose em infecção para tuberculose em doença, são fatores ligados à saúde mental do indivíduo. E às vezes não é a saúde mental profunda, uma questão muito profunda. Olha, eu tenho casos de pacientes que tiveram uma desilusão amorosa importante, em um mês aquilo gerou neles um quadro depressivo mesmo, que ele tem um pezinho lá atrás, mas talvez nunca desenvolvesse. Em dois, três meses, a imunidade do indivíduo baixou. Pessoas das minhas relações, eu os tratei, inclusive, não haviam outros fatores de risco e foi marcadamente questões de, no caso desse, desilusão, outros de estresse. O estresse também diminui a imunidade. Por isso que eu digo, como é que a gente vai erradicar uma doença que tem 2 bilhões e 300 milhões de pessoas portadoras da bactéria, se tantos fatores podem contribuir para que a doença acorde. Eu faço um movimento grande para a gente linkar o tabagismo, o uso de cigarro com a tuberculose. A OMS já disse que aumenta a chance de você desenvolver a doença em três vezes. Talvez só mesmo. O único mecanismo de combate seja a questão da conscientização. Conscientização da população como um todo, capacitação de um corpo médico para agir, reagir, perceber, tratar. Celeste, é fundamental... Deixa eu te interromper, desculpe. Tranquilo. É fundamental um programa como o de vocês aqui na Boas Novas, pela penetração que eles têm. A tuberculose é uma doença que se transmite pessoa para pessoa. Se você hoje começar a transmitir, mas se você hoje fizer o diagnóstico, tem dois benefícios nisso. Você não aprofunda as lesões no órgão que a doença estiver e você para a transmissão, porque em 15 dias você já reduz a carga de bactéria em praticamente 100%. Alguns estudos dizem que até dois meses você ainda pode transmitir, mas a queda é abrupta. Os remédios são realmente eficientes no controle da doença quando a bactéria é sensível, que é a maior parte dos casos. Se você não trata direito, o senhor se leva seis meses para se tratar, como é o que a gente vê, né, Roberto? Pessoas que ou vão procurar pela primeira vez em seis meses, por não acreditarem que estavam doentes. Ou, que é pior, pessoas que procuram regularmente uma unidade de saúde, vão, voltam, como o Roberto diz, saem com uma receita de xarope, não se pede um exame de escargo, que é um exame que possui, o exame simples custa 5 reais. Em menos de 24 horas você pode ter o diagnóstico e as pessoas, por isso mesmo, não pedem. E essa é uma questão que a gente tenta ao programa, ao estar presente num programa tão importante como o de vocês, é dizer o seguinte, os sintomas da doença quais são e dizer para os profissionais de saúde, pensem na tuberculose. Pensa, o primeiro sintoma, por mais leve que seja, mas pensa, avalia, investiga, porque se for, já vai cuidar e já vai resolver. No começo do século XX, particularmente no Brasil, quando ainda não existia cura, existia uma grande mobilização da sociedade civil da época, de intelectuais, tinha a Liga Brasileira contra a Tuberculose, a própria Federação de Bandeirantes do Brasil surgiu também com trabalhos nessa natureza, cruzada contra a tuberculose, uma série de movimentos sociais que, de alguma forma, procuravam ajudar as pessoas que tinham tuberculose de uma doença que até então não existia cura. No momento que se descobre a cura e tem uma baixa do número de pessoas afetadas visualmente, que se soubesse, esse movimento se é desarticulado. No começo de 2001, 2002, 2003, preocupados com os números que começaram a chegar até nós, aqui do movimento social no Rio, criou-se o Fórum de ONGs na Luta contra a Tuberculose, ou o Fórum ONGs, TBRJ, com essa proposta exatamente de começar a provocar essa discussão com diferentes atores comunitários e fazer essa interlocução entre academia, entre gestores e sociedade civil. Porque discutir, levar informação, aquelas associações comunitárias que podem estar, que têm a capilaridade de estar junto com as pessoas, ter uma credibilidade maior, que as pessoas ouvem mais, elas têm acesso, pudessem estar levando essa informação. Existe uma doença que acomete as pessoas dessa forma, existe um tratamento dessa forma, que pudesse acompanhar esse tratamento. O Fórum foi criado em 2003, teve um crescimento muito rápido, uma adesão de organizações muito grande, e a partir daí, outros espaços similares começaram a ser criados no Brasil. Hoje nós temos, por exemplo, a Parceria Brasileira contra a Tuberculose, que é uma rede nacional que envolve movimento social, envolve gestores, envolve academia, inclusive empresas também, grupos empresariais. Cresceu muito, mas ainda é muito pouco. A mídia divulga muito pouco. O Tiaguinho falou durante um determinado período na televisão, e a mensagem entrou por um lado, saiu pelo outro, e ele falou assim, mas isso é problema daquele pessoal, não é problema meu. Até quando as pessoas se descobrem doentes, não posso falar com ninguém, tem que ficar caladinho. É muito comum, no Rio de Janeiro, tivemos vários relatos de pessoas expulsas de onde moravam, porque uma doença que se transmite pelo ar, que está associada à morte, estão fora daqui. Vai embora. Imagina o que é que uma pessoa dentro de um presídio contra a tuberculose, com todas as agressões aos direitos humanos, à qualidade de vida dela, ainda se descobriu com tuberculose. Então, na realidade, as barreiras são muito grandes. Então, quanto mais se mobiliza pessoas de diferentes espaços, as nossas reuniões mensais do Fórum de Tuberculose aqui no Rio, por exemplo, lá tem uma participação muito grande de gestores. Hoje, muitos agentes comunitários de saúde têm participado das reuniões, apesar de serem de ONGs, mas elas vêm. Isso é importante porque o diálogo vai se dando de uma forma mais tranquila. pelas pessoas têm outras formas de comunicar que aquela que eu vou fazer no meu condomínio não é a mesma que eu vou fazer na comunidade, nem é como fazer com a população de rua, que vai ter uma dificuldade muito maior de aderir àquele tratamento. Eu fico pensando, assim, e o objetivo do programa de hoje, não necessariamente a gente falar sobre os tipos de tuberculose, o tratamento, isso e aquilo, porque isso a gente entra na internet e vai até poder encontrar. Mas é importante também. Não, 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 vamos falar, eu quero falar, mas assim, é porque eu acho que o ponto fundamental é a gente falar da conscientização, dessa questão da conscientização de cada um de nós como participantes desse grande movimento, né? De levar informação, de levar, empurrar para o tratamento, garantir o tratamento completo para que se vença cada vez mais essa barreira, né? A conscientização, para mim, é a palavra-chave do programa de hoje. Eu vou para o intervalo e volto, porque aí eu queria falar mesmo sobre isso. Quais são os sinais de alerta, né? Vocês já falaram aqui na questão do escarro, a gente já falou um pouquinho no informativo inicial, mas quais são os sinais de alerta para a questão dessa doença? Como tratar, como é que ela se transmite, cuidados mesmo a respeito disso e onde buscar esse tratamento, eu acho que é importante. Tá legal? Intervalo. Isso aí, né? Precisa nem comentar a importância da gente conhecer e agir contra a tuberculose. Eu acho que uma das coisas importantes é a gente saber quais são os sinais vermelhos, né? Quer dizer, da gente olhar o que é sintoma, o que deve chamar a atenção e levar já a uma investigação. A pessoa procurar um médico ou o próprio médico chegar lá e dizer, ó, vamos começar a olhar se passa por tuberculose. Então, como 90% dos casos a tuberculose é pulmonar, o principal sintoma é a tosse. E essa tosse com qualquer característica. Com secreção, né? Com catarro, sem catarro. Esse catarro com um pouquinho de sangue, sem sangue. Essa tosse pode ser mais irritativa, aquele pegarrinho permanente, mas pode ser uma tosse mais forte. O importante é que, normalmente, todos os sintomas pulmonares dão tosse. Uma gripe dá tosse, uma pneumonia, o câncer dá tosse, o enfisema. A característica que a gente diz para a tuberculose é que você não estava tossindo antes. Está tossindo agora e já tem três semanas, vamos pensar em tuberculose. Porque, como ela é a principal característica da tuberculose pulmonar, vamos pensar em tuberculose. Uma outra característica é a febre. Várias infecções dão febre, praticamente todas. O que que diferencia a febre da tuberculose, por exemplo, da pneumonia? É que a febre da tuberculose costuma ser uma febre mais baixa, em torno de 37,5, 38, 38,5. E ela tem uma característica adicional, que é uma febre à tarde, no início da noite. Enquanto que a pneumonia é uma febre o dia inteiro, às vezes chegando a 40 graus, até passando de 40. Uma outra característica da tuberculose é um suor à noite. O suor mesmo de molhar, molhar o pijama, a blusa, faz você pensar, não que outras infecções não possam dar suor. Mas se você começa a juntar as coisas, febre baixa, suor e tosse, você tem que, no mínimo, investigar. Os sintomas gerais, assim, da tuberculose seriam a perda do peso e quanto mais a doença evolui, uma fraqueza, né? Você tem a tuberculose há uma semana, você não está fraco, nem perdeu peso, mas você, quanto mais o tempo passa, perde peso, fraqueza e um cansaço. E, eventualmente, se tiver a pleura envolvida, uma certa dor ao respirar. O indivíduo só tem falta de ar na tuberculose se ele tiver uma doença concomitante, se ele tiver uma infisão apulmonar, ou se ele tiver com a doença muito evoluída, que já tenha destruído os pulmões, então ele tem falta de ar. Mas o mais importante para as pessoas focarem, e assim que as campanhas de saúde pública todas são feitas, tosse por mais de duas a três semanas, pensa em tuberculose. E, por incrível que pareça, esse pensa em tuberculose não é só para o paciente e para a família, é também para os profissionais de saúde. Que, infelizmente, como o Roberto disse, o indivíduo, eu já tive pacientes que chegaram a mim dizendo assim, doutor, eu acho que eu estou com tuberculose, por que você não me pede o exame de escarro? E eu já tive, recente, inclusive, eu tive, inclusive, uma profissional disse, quando ela pediu também para fazer um raio-x, a profissional disse, olha, o pulmão é seu, você sabe que raio-x pode dar câncer, mas eu vou fazer o pedido. E tinha tuberculose, quer dizer, a paciente fez o diagnóstico para a médica. Pois é, mas aí é a importância dessa questão da conscientização, né? Porque também do próprio paciente pedir, porque a gente sabe do círculo, né? Celeste, deixa eu só fazer um comentário sobre isso que eu acho importante. Durante muito tempo, julgou-se a culpa no paciente. Seja porque ele custou a procurar uma ajuda, seja porque ele abandonou o tratamento, seja porque ele tomou a medicação de forma irregular. Nós insistimos na questão que a culpa não é do paciente, e se for do paciente, ele é o último na hierarquia dos culpados, vamos dizer assim. Um paciente que abandona o tratamento é porque a equipe não o resgatou quando ele parou de ir, quando ele parou de tomar o remédio. Se o paciente demora muito a fazer o diagnóstico, nós acreditamos piamente que ele não tinha informação adequada, porque não circula informação adequada. Pesquise quantas vezes você viu na televisão, em geral, não nesse canal, porque esse canal eu sei que vocês dão espaço, quantas vezes esse assunto sai. Por isso que foi importante o Tiaguinho, porque de repente é uma pessoa que se ofereceu, e não, me parece, cobrou cachê para se mostrar e nem teve medo do preconceito. Mas, via de regra, não há espaço. O governo não investe, não investe recursos em comunicação e saúde. Pois é, nessa linha de não investir recursos, parece aí que está em falta a vacina, a BCG, vacina para criança. E antes da gente falar do que está em falta, queria que você pudesse também falar para a gente o seguinte, em que idade pode-se tomar a vacina ou deve-se tomar a vacina contra a tuberculose? É só na infância ou ela pode ser tomada em qualquer idade? E essa é a questão da... A vacina, já no ano passado, ocorreram episódios de falta de vacina. Na época, o Ministério da Saúde dizia que era pontual, era um pequeno problema de alocamento de estoques, mas foi resolvido. Esse ano, não só para a BCG, várias outras vacinas têm faltado. E, à medida que os casos foram acontecendo, a gente começa a pesquisar, a pressionar. E sabe-se que o laboratório que produz a vacina teve problemas também nessa produção. Mas a nossa questão é que quem é o gestor tem que ter um planejamento estratégico. Para você ter uma ideia, a medicação usada hoje para a tuberculose, ela é barata, ela é importada da Índia, totalmente. Nós não temos uma produção nacional desses medicamentos. Qualquer crise internacional que, de um momento para o outro, pode acontecer, você vai se ficar desabastecido de 100% para 0%. Na Índia, de onde nós compramos a medicação, os pacientes que não têm dinheiro para comprar, eles morrem de tuberculose. Quem é tratado por associações internacionais, porque lá, com todas as deficiências que nós temos, nós temos um SUS que fornece essa medicação. Na Índia, que vende o medicamento, não acontece isso. Ele tem que pagar pelo tratamento. Mas essa preocupação que se tem há muitos anos é de ter uma produção nacional, mesmo que em escala pequena, para garantir, numa emergência, ela sair de 10% para 100%, muito mais fácil do que 0% para 100%. E a gente... Na questão, deixa eu só falar na questão da vacina, eu esqueço. A vacina, ela é dada nas crianças, ela protege formas graves de tuberculose. Na primeira infância, surpreendentemente, nesses episódios, muitas falas oficiais em vários municípios do Brasil é mantenham as crianças em casa, enquanto não se administra, não se resolve esse problema. Eu até fiz uma brincadeira pelo Facebook, botando uma criança dentro de uma bolha. Filhinho, fica aí, que daqui a pouco, mamãe, quando der a vacina, você sai da bolha. O que é absurdo, principalmente se essas pessoas moram em locais de grande aglomeração de pessoas. Então, esse pensamento estratégico é fundamental. Agora, vivemos hoje um momento com dificuldade dessas vacinas, mas ela só é para as crianças, mas ela é fundamental. E pensar estrategicamente que essas políticas, elas não sejam interrompidas por pequenos problemas ou grandes problemas, é fundamental na gestão da saúde. Um adulto não adianta tomar vacina, porque já não vai mais fazer efeito nenhum. Não se usa revacinação, nem vacinação de adultos. A vacina é feita ainda na maternidade de preferência. Faz parte da carteira de vacinação. Uma outra coisa importante que está em falta no mercado, e isso no mercado de uma forma global, global mesmo, é o teste que você usa para saber se a pessoa tem ou não a bactéria dentro de si. Aquela história da infecção latente, tuberculose, entendeu? Esse teste chama-se PPD, que é uma sigla em inglês. E esse, ou então, teste tuberculínico. É um teste que você enfia uma agulha embaixo da pele e espera 72 horas para ver se houve reação. Isso é muito importante, só que isso é produzido em... Na Dinamarca, era a única produtora e essa empresa produtora, que era uma empresa estatal, foi privatizada e, subitamente, a empresa diz que não é mais interesse econômico em continuar a produção. Então, o mundo está sem esse teste. Caramba! O mundo. E por que é importante esse teste? Por exemplo, se você tem uma pessoa que tem uma imunoincompetência, paciente, por exemplo, que tem um HIV, você deve testar se ele tem a infecção. Não sei se a gente... Para a gente lembrar, 50% dos casos de pacientes com HIV vão fazer tuberculose nos próximos 5 anos. Ou seja, quando você detecta que aquele paciente imunocompetido tem a bactéria dentro de si, dá-se uma medicação chamada isoniazida, 3 comprimidinhos por dia, durante 6 meses, e você... eu não digo que a pessoa nunca mais vai ter tuberculose, mas a queda é abrupta. E por que é importante a gente ter essa queda? Porque é a tuberculose que mais mata o paciente de HIV. É verdade, é verdade. Doutor Alexandre, ainda uma questão. Uma pessoa que faz esse teste, ela não tem nada. É uma pessoa com saúde, não se queixa de absolutamente nada, mas faz o teste e apresenta que ela é portadora. Como o senhor falou, um terço da população, tem o vírus, a bactéria, sem causar. Se é identificado que ela tem, ela deve tomar algum medicamento? Ela só vai tomar um medicamento se, além dessa constatação, constatar-se também que ela tem alguma imunodeficiência. Eu, por exemplo, eu nem faço mais esse teste. Porque quando eu faço, como eu lido com pacientes de tuberculose, viram uma... Em vez de dar um negócio de 5 milímetros, que é o reator fraco, 10 milímetros, o meu dá uma couve-flor que pega quase o meu braço todo. Eu não faço a doença tuberculose porque eu estou ainda imuno competente. Mas, por exemplo, se eu exagerar e ficar obeso, se desenvolver um diabetes tipo 2, e em desenvolver, não tratar esse diabetes tipo 2, minha imunidade vai baixar e é certo que eu vá desenvolver tuberculose. 99% de chance de tuberculose. Então, se você tem um PPD reator, mas você não é imuno comprometido, você não tem outros fatores que possam fazer você, fica quietinho e observa e acompanha. Ainda um recado para o nosso telespectador com relação a essa questão de parar o tratamento, né? Que é um dos maiores problemas, efetivamente um dos fatores aí que mais compromete todo esse caso. Qual é o recado de vocês? É, a questão do tratamento é importante, mas é importante também marcar aquilo que o Alexandre sinalizou. A tendência é sempre culpar o paciente porque interrompeu o tratamento. Mas sem falar em culpa, vamos falar do impacto dessa redução. É, porque se ele não toma, se ele não tem alimentação, não tem comida dentro de casa e está tomando medicação, ele vai ter reações náuseas, passar mal. A tendência é que ele acabe, por conta da necessidade de se alimentar, parando de tomar medicação. Se ele tem dificuldade de acesso. Então, os fatores que vão fazer com que ele abandone são muito fortes. Por isso, é importante ele estar sendo bastante acompanhado. Porque se ele parar, qual é o... Se ele parar, ele vai voltar, vai adoecer da tuberculose. É importante a gente saber que o bacilo funciona... Eu sempre gosto de brincar com aquele joguinho que tinha antigamente de fliperama, aquele... O Pac-Man, aquele que atõe, atõe, atõe comendo. Ele vai comendo o tecido no momento que se transforma em doença. Ele vai ter cura mais tarde, mas aquilo que foi destruído não vai se recuperar. Então, vai ficar com uma parte do pulmão prejudicada, vai ficar com os ossos prejudicados. Onde o bacilo se manifestou, não vai conseguir. Eu me lembro que o Alexandre até falava de um caso de duas jovens que ele tratou, se elas estão curadas. Mas nunca mais vão ser as mesmas pessoas de antes, porque elas não conseguem andar sem descansar. Elas não têm mais capacidade pulmonar. Então, isso é importante. Mas como tudo que é ruim pode ficar pior, esse bacilo, depois de vários abandonos de tratamento, ele pode adquirir resistência àquela medicação. E aí, aquele tratamento inicial de seis meses, ele pode exigir dois anos de tratamento. E também ele pode adquirir uma resistência tão grande que nenhuma das medicações que são oferecidas no mundo hoje atendam à cura daquele bacilo. Então, existem casos desses pelo mundo, Estados Unidos, por exemplo, que costumam colocar aquela pessoa isolada na sua residência e só pode alguém entrar ali de máscara, porque é como se fosse uma pessoa com radioatividade. Ela saiu, para quem ela transmitir aquele bacilo, vai ter uma tuberculose totalmente resistente. Então, as dificuldades de tratamento são cada vez piores. A pessoa que adquire resistência, ela também transmite com esse nível de resistência? Na verdade, não é a pessoa que adquire a resistência. A bactéria sofre uma mutação, ela se transforma. E aí, por óbvio... E a partir daí, quando ela sair de você para outra pessoa, ela já vai mutante. Ela vai no estado que é, né? Ela já vai fortalecendo. No mundo, são 300 mil casos novos por ano de resistência bacteriana. É um dos problemas mais graves ao ver da Organização Mundial de Saúde. Tem um grande estudioso americano que deu o nome de TB. TB, TB, quer dizer, é a sigla da tuberculose em inglês, TB. Mas só que ele traduz TB como time bomb, que em inglês, em português, quer dizer bomba relógio. Ou seja, se a gente não tratar direito dos pacientes hoje, no futuro a gente pode ter uma legião de pacientes com bactérias resistentes às drogas. Entende. Bomba relógio aí para... TB, time bomb. Uau. Vamos para o nosso último intervalo. E agora a gente volta aí só para as nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. O programa foi tão bom que a gente estourou tudo quanto é tempo. Só me resta agradecer a presença e participação de vocês. Isso. E a gente também foi muito importante e é muito importante estar aqui com você, estar aqui na Boas Novas. Enfim, que abre sempre as portas para esse tema, entre outros. E eu espero que a gente possa ter ajudado as pessoas. E torce há mais de três semanas, pense em tuberculose. Procura, ajuda. E falando como ativista, que os ouvintes, as pessoas que estão assistindo o programa, se informem e se transformem também em multiplicadores de informação. A informação guardada para a gente, ela é muito pouco. A gente tem que envolver mais pessoas no trabalho, na escola, na comunidade. Onde estivermos. Os nossos contatos estão na apresentação do programa, as pessoas podem fazer contato. E todos os estados hoje do Brasil têm algum movimento organizado de luta contra a tuberculose. Isso aí. Seja você também um ativista contra a tuberculose.